Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fariseus e doutores da lei zelavam pelos detalhes da prática religiosa. Mais do que fazer as coisas para agradar a Deus, esses senhores se fixavam na mera observância de preceitos tradicionais. Segundo eles, ficavam impuros quem não passava pelo ritual de lavamento de mãos, braços, copos e louças em geral. Vamos ouvir o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens E dizia-lhes Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus Afim de guardar as vossas tradições Com efeito, Moisés ordenou Honra teu pai e tua mãe E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe O sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã Isto é, consagrado a Deus E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis E vós fazeis muitas outras coisas como estas Palavra da Salvação As palavras de Jesus neste Evangelho Vêm bem de encontro às atitudes que praticamos no dia a dia da nossa vida Tanto dentro da nossa casa Como no lugar onde nós temos autoridade e damos as cartas Mesmo que hoje as nossas incoerências e hipocrisias não sejam literalmente o lavar as mãos Nem tampouco o tomar banho ou a maneira de lavar copos Nós encontramos um verdadeiro sentido no que Jesus nos fala aqui Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim E mais, não adianta o culto que me prestam Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos E continua dizendo Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens E Jesus vai mais além Vós fazeis muitas outras coisas como estas Será que isto tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Com as nossas ações diárias? Será que nós estamos colocando as regras humanas À frente do mandamento de Deus? O mandamento de Deus é o amor E Jesus veio nos ensinar a amar com o mesmo amor que o Pai nos ama Os nossos gestos, as nossas expressões, as nossas reações As nossas obras de misericórdia, o nosso comportamento Devem ser pautados pelo amor de Deus Se assim não o fazemos Se apenas o dizemos e não concretizamos Por meio da oferta do nosso coração De nada valerão os nossos atos exteriores Os ritos, as convenções, as práticas corriqueiras Que seguem apenas o manual de instrução do mundo Seguir a tradição dos homens É andar conforme a onda do mundo Até naquilo que ofertamos a Deus Quando deixamos de lado A nossa obrigação de filhos e filhas Para com a nossa família Pai e mãe que necessitam de nós E queremos impressionar os outros Com o valor que nós oferecemos a Deus Estamos infringindo o quarto mandamento Que nos manda honrar pai e mãe Não podemos nos desviar Nem confundir as nossas oferendas Uma coisa é o que nós devemos ao nosso próximo Outra coisa é o que devemos a Deus Os mandamentos nos foram dados Para iluminar o nosso caminhar Afim de que possamos chegar ao porto seguro Se nós temos substituído A orientação de Deus Para seguir as formalidades do mundo Oremos Dou-te graças, meu Deus Pelos bons propósitos Afetos e inspirações Que me comunicastes nesta meditação Peço-te ajuda para pô-los em prática Minha Mãe Imaculada São José, meu protetor Anjo da minha guarda Intercedei por mim Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Amém. Amém.